Música Alô pessoal, aqui é novamente Douglas do blog Carabinas de Pressão Me perguntaram como eu conservo as cordas da balestra Então acompanha esse vídeo aí, descubra Pois é bem pessoal, aqui é a situação que está a minha corda Isso é devido a experimentos que eu fiz com espeto de churrasco Que não é recomendado nesse modelo da Mankung E eu vou mostrar a vocês porque danificou a corda dessa forma Essa aqui é a seta convencional Ela desliza com facilidade nesse trilho que é mais profundo do que a Alligator E na pasta do canal Mankung Alligator Tem vários testes com espeto de churrasco que eu costumava fazer Porque o trilho era diferente Esse sendo mais profundo, se você usar um diâmetro menor, ele fica preso Olha aqui o que acontece Estão vendo que está preso Isso, quando ela prender, vai danificar a corda A corda vai passar por cima e vai cortar Ok? Vou mostrar aqui para vocês Então é aqui que ocorre o dano Tá certo? Se eu fosse o diâmetro um pouco maior do espeto Não haveria problema A mágica é muito simples É cera de abelha Tá certo? Basta isso Você não precisa de mais nada para conservar a sua corda Agora eu quero que vocês notem como a corda vai ficar Ela estava desfiada E agora aqui, depois que eu passar a cera de abelha Vou girando a corda aqui para passar embaixo também Depois eu vou fixar com o dedo Tá certo? E aí vocês vão ver o resultado O que aconteceu? A cera de abelha penetrou Tá na corda E uniu As partes Que estavam desfiando E aí você vai conservar a sua corda E vai ter por muito tempo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto